É véi, eu vou falar da minha namorada, tanto que o nome dela é bem parecido com o meu, né, Sam, Praça, mano, isso daqui é amor eterno. Então, pega alguma coisa pra beber, alguma coisa pra comer, deita-o sem ter um lugar confortável e bora pro vídeo, véi. Fala povo, como cês tão? Cês tão bem? Eu sou o Tio Sam e é um prazer ter vocês por aqui. Antes do vídeo começar, eu preciso falar do meu vídeo lá no meu canal secundário. Eu sei que vocês escutam essa minha voz e devem achar que eu só tenho a cintura pra cima, porque é a outra parte, a parte de baixo é uma cadeira gamer, que eu sou um sedentário morto obeso. Eu não nego, talvez eu seja um pouco sedentário, só que lá no canal secundário eu fiz um desafio do futebol, um desafio do travessão, eu voltei pra 2014, eu acho, não sei. Então, sério, se vocês querem ver um pack de perna grátis, dão uma olhada aí no link que tá aí na descrição, nos comentários fixados, porque eu sei que é algo que vocês nunca esperaram de mim. Eu chutando uma bola e quebrando a minha perna. Até porque, né, eu sou sedentário. Enfim, às vezes eu sou sedentário, eu sou jogador do Vasco, eu não sei. O link tá aí nos comentários fixados e na descrição. E é isso aí. Dito isso, vamos pro vídeo. Eu sei que eu já tô um pouquinho atrasado, até porque o hype da Sam já passou e muita gente já falou dela. E quando eu digo muita gente, é que muita gente mesmo já falou. E eu sei que vocês não suportam mais entrar no YouTube e ver a Sam da Samsung. Mas desculpa, eu preciso falar dela também. Eu não poderia deixar de falar dessa incrível assistente virtual, velho. Eu nem preciso contextualizar, eu acho. Até porque, como eu disse, muita gente já falou dela. Só que, no geral, ela é a nova assistente virtual da Samsung. Ela chamou a atenção de todo mundo por esse visual bonitão dela. Ela parece uma girl, linda, gata, perfeita, maravilhosa. Eu não sou gado. Pode ir parando de escrever isso nos comentários. Parou. Só que, no geral, depois que a Samsung liberou as concept arts dela. Até porque não é nada oficial, é só um vazamento do novo visual. Mostrando detalhezinho por detalhezinho. A galera quebrou o Twitter. Sério, quebrou tanto o Twitter e, na verdade, o YouTube. Porque, como eu disse, tem muito vídeo dela. E, é sério, enquanto eu estava de boas lá viajando, eu comecei a ver a internet inteira se apaixonando pela Sam. E eu ficava tipo, mano, como assim, velho? Como isso daqui é possível? Como que uma assistente virtual está conquistando o coração de tanta gente assim? Para vocês terem noção, tem gente que só escolheu a Samsung por conta da Sam. Isso daí foi um motivo entre as pessoas escolherem, por exemplo, o Apple ou a Samsung. E a pessoa falando, hum, a Samsung tem a Sam. Vou escolher esse celularzinho aqui. Tipo, what the fuck, mano? Como? Como isso é possível? Que jogada de marketing genial. O pessoal comprando os produtos da Samsung apenas porque eles têm uma nova assistente virtual gatinha. E beleza. Foi aí que eu decidi dar uma analisada nas fotos, né? E, meus amigos, carai, que mina gosto. Visual bem feito, mano. E pelo pouco que eu vi, aparentemente, quem desenhou foi o pessoal brasileiro. Então, mano, palmas para os brasileiros porque realmente ficou muito bem feito. É só comparar, por exemplo, o Baianinho ou a Lu da Magazine Luiza. Dá pra ver que focaram em algo bem mais atual. E, de fato, deu muito certo. Os Otaquinho tão louco pela Sam, velho. Tão, tipo, pirataço. Pra vocês terem noção, os caras tão criando fanfic. Tão criando até mesmo bagulho mais 18 daquele negócio de Rully 34. Tá uma doideira. Eu não vou muito me aprofundar nisso porque eu não quero falar sobre isso. Porque é muito bizarro. E, pra ser bem sincero, uma parada cá entre nós... Mano, que bagulho de psicopata, velho. É só um visual de uma assistente virtual e os caras tão todos de pipi duro por conta disso, velho. Porém, é óbvio que nunca vão parar de criar essas coisas mais 18 e criar coisas relacionadas a isso. Porque é internet, né, pai? Sempre vai ter gente que vai consumir. E eu tenho certeza que não é pouca gente que consome esses negócios, não, velho. Vai por mim. E, na minha opinião, é um pouco quanto estranho saber que tem gente que se satisfaz enquanto vê a Sam da Samsung, velho. Pra mim, é estranho e sempre vai ser. Mal se você não concorda, velho. É a verdade pra mim, velho. Desculpa. A galera que fica pirado nisso, eu fico tipo... Mano, não é possível. Esse pessoal só pode ser carente. Só pode ter sido afetado pela quarentena. Porque ver uma artezinha de uma assistente virtual e criar filminha e fotinha mais 18 com boneco... Eu não sei, velho. Tem que ser muito carentão, velho. Porém, isso sempre vai ter e nunca vai mudar. Já tá enraizado na galera. E tem muita galera que curte. Então, de certa forma, virou uma cultura, digamos assim. E não tem como mudar isso. Não dá. Não tem como. Se pensa em acabar com isso, não tem como, beleza? Aceita que é uma cultura dessa galera aí e fica de boa, mano. A parada mesmo que eu queria comentar é sobre uma coisa que eu vi lá no Passarinho Azul. E que quando eu bati o olho, eu falei... Não, mano. Isso aqui não é possível. Eu preciso falar sobre isso, velho. Beleza. Infelizmente, ou felizmente, sei lá. Sempre vai ter essa galera que fica de pipi duro com desenho. Como não foi diferente com a Lu da Magazine Luiza. Ou até mesmo com a Bia do Bradesco. Que eu acho que nem tem uma arte própria. Essa galera nunca vai parar. Não tem como. Como eu disse, não tem como. Só que, velho. A parada que eu quero comentar vai muito além disso. Não tem nada a ver se a galera gosta ou não de desenho ou coisa do tipo. Tão militando e tão problematizando a Sam por ela ser branca de olhos azuis. Pois é, velho. Tão dizendo que a Samsung é racista por fazer o visual da sua assistente virtual uma garota branca e de olhos azuis. E não uma garota negra. E com todo o respeito do mundo, velho. Vocês sabem que eu sou o cara mais respeitoso do planeta. Vai se fuder, velho. Porra, para de chororô desnecessário e vai viver a porra da vida, velho. Quando eu vi isso, eu fiquei com uma vontade muito grande de mandar a pessoa se fuder. E de fato, eu tô aqui pra pedir com todo o respeito pra essa pessoa que veio militar e chorar. É, se fuder, mano. Porra. Tem uma galera que vê problema em absolutamente tudo. Até na droga de uma artizinha de uma assistente virtual da marca de celular, velho. É por isso que pra mim tá tudo muito chato. Só sabem ficar problematizando qualquer coisa. É, coisas nada a ver. E não problematizam coisas que realmente precisam ser problematizadas, velho. Deixa eu e minha namorada em paz, velho. Ela não fez nada pra ninguém, velho. E tá, eu sei que vocês vão ficar tipo... Ah não, mas ela é de X ou Y. Ou você falou que não sei o que é, não sei o que é lá. Só que, velho, é só vocês verem os fatos aí. O nome dela é Sam. O meu é Sam. Samsung é Sam e Sun. Mano, vocês juntam aí Sam e Sun. E tá ali, velho. Tá aí um casal perfeito. E se tu não concorda, o problema é teu. Porque essa aqui é a realidade, velho. Aqui é amor eterno na veia, mano. Brincadeiras à parte, velho. E falando sério agora, por incrível que pareça. Tem esse pessoal que problematiza tanta coisa desnecessária. E que talvez seja por problematizar tantas coisas bestas como essa. Que causas maiores e com mais significados. Não são tão bem vistas, velho. Porque ao invés de pessoas, assim, problematizar algo que precisa ser problematizado. Meu Deus, eu tô cansado de falar problematizado. As pessoas estão por aí na internet chorando porque uma assistente virtual é branca de olhos azuis. E vem do problema nisso, mano. Eu não sei, velho. Eu não sei, velho. Eu não sei, velho. Se eu visse essa pessoa na minha frente, eu dava um tapão na cabeça, velho. Enfim, mano. Eu vou ficando por aqui. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Se inscreve aí no canal e vocês já sabem, né? Passem aí nas minhas outras redes sociais. Como é o caso do Twitter, da Twitch, do Instagram. E vai, pelo amor de Deus. Vão parar de ficar de chororô, mano. Deixa a Sam ser feliz e ser linda, perfeita, gata, maravilhosa, quieta, velho. E para de chorar porque ela é branca, mano. E é isso aí. Deu papo? Pra quem não concorda, tá tudo bem. Eu respeito sua opinião e espero que você respeite a minha mesmo não concordando. Mas que esse choro é desnecessário é pra caralho. E é isso. Valeu, falou, é nóis. E até a próxima. Fui. 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 Obrigado.